E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, dando continuidade com os nossos vídeos de armamento do FA-18, porque no começo do ano houve uma atualização grande, eu estou repostando os vídeos para ver se está tudo funcionando, pelo menos o mínimo do mínimo, né? Algumas coisas sim, outras não, as que não estão funcionando eu estou deixando para fazer o vídeo por outro. Umas que estão funcionando de boa é aqui no mapa de Nevada, eu estou no mapa de Nevada? Isso, estou no mapa de Nevada aqui com a GBU-16, aquelas bombas para bunker, onde ela cai, meu filho, não tem jeito não, ela abre um buraco mesmo, por isso eu vou continuar com o vídeo aqui, acompanha aí pessoal, FA-18C GBU-16 para bunker, bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, ok Só configurar umas coisas aqui Só colocar o nosso olheiro ali As bombas vão cair aqui Eu estou com duas GBU16 Eu vou lançar as duas Sem DOF, só para ter certeza que vai acertar o ar Vamos ligar o nosso port aqui Ok Ok Eu preciso de mais um sensor aqui Esse aqui Waypoint Beleza, vamos configurar aqui a bomba Essa bomba é bem chatinha Então espera aí, vamos em Uma vez aqui Mais outra vez aqui Uma vez aqui Volta lá em cima Uma vez aqui Mais uma vez aqui E aqui o código O código que eu vou usar para essa bomba aqui será 1477 Observe que eu quero lançar as duas Mas só uma está selecionada Vamos puxar ela para cá Como ela já está digitada Dá enter Aí as duas bombas Aí as duas bombas configuradas Beleza Você passa para o lado de cá E coloca o mesmo código 1477 Passa a bomba para cá E dá outro enter Eu não me lembro se isso é 100% Mas deu certo Então configura desse jeito Lembre que eu quero lançar as duas bombas Você vem aqui em UFC Quantidade Duas Aí a nossa configuração Como é que ficou Vou lançar as duas GBU-16 Num alvo só Estamos a 28 milhas Nessa configuração aqui Vamos É Vamos Abaixar o nosso sensor para cá Para achar o alvo Como nós Isso aqui é uma área de teste Nós já sabemos aonde está Mesmo assim Vamos colocar o waypoint bem ali Aí ele aqui Pera aí Um pouquinho para a direita Olha lá Vamos dar um zoom Opa Olha ele ali Olha o bunker Olha o cara que vai levar uma porrada na cabeça Beleza 23 Deixa eu só mudar outro negócio aqui Facilitar a minha vida Vai Pera aí Vai 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 Ok Um pouquinho para a direita Tá tudo ok Estamos a 16 milhas do alvo Vamos dar um Vamos dar um Vamos dar um Vamos travar nele Observe que está no CCIP Vamos dar um depressa Para ele ficar CCRP Olha lá Automático Beleza Estamos a 60 e A 14 milhas do alvo É Observa aqui que ele não está armado Tem que ligar o laser Vamos dar um zoom ali Para acertar bem na Na cabecinha dos caras Para não errar Vamos ligar o laser Laser ligado Alvo travado 40 Vai descer já já 2 GBU 16 Para a banca Não erra de jeito Nenhum pessoal Estamos fazendo um treinamento Aqui 22 Manhel Como diz o outro Para quem lembra Lá do A10 Faz tempo que não vou no A10 Faz ano que não vou no A10 Na verdade Travadinho Vai descer Duas Beleza Armamento descendo Só tirar esse zoom aqui Não sei disso tudo Não Está vendo essa contagem aqui TTI É o tempo que a bomba vai gastar Para o impacto Tudo limpinho Tudo descendo Aí nas bolas Muda para essa câmera aqui Só assim que ele acertar o alvo 8 7 6 5 4 3 2 1 No alvo Não tem erro Vamos olhar lá fora Só ficou o buraco É GBU16 Não tem erro Onde ela bate Só fica o buraco Só chegar mais perto Aquele caminhão É uma reportagem Nossa senhora Quase que não sai É só Reportando aqui Porque houve uma atualização No começo do ano Então tem de repostar os vídeos FA18C Espero que tenha sido útil Valeu Fui Esquece de dar o joinha Não pessoal Fui 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 Obrigado.